Eu pensou desde o domingo que as grandes festas, né? Os palestras estão corrolados da segunda casa bateria que ajuda a alito do que me ajuda a dar. O Rio de Paparacalita agora vai fazer o que o rio pode usar. E para começar, vamos ver uma corrida de aventura que me fez o teste em Carmelagem, Mais Bandai com técnicas verticais de Minas Gerais nos dias 29 e 30 de agosto. Imagens do brinco na porta de Guilherme Garbosa, você compare agora a expedição Estrada Real dos Menos. Para abrir o Nils, o outro é o que você está fazendo. Vamos ver tudo que o rolou no Instituto Mundial de Kayak e Prisada. Competidores de 30 países foram testificar a esta, que é uma das tropas mais importantes da modalidade. O Instituto Mundial de Kayak e Prisada Real dos Menos de Visconde de Mauá recebeu entre os dias 5 e 7 de setembro a terceira etapa do Instituto Brasileiro de Nautantor. Com 33 competidores, esta prova comprou com 4 modalidades. São Rio, Borda, Sosa e Mieres e Ucidais. Fiquem agora com o Hudson Pau. E aqui no canal dos esportes de Ação Lagoas, um dos melhores institutos do planeta que estão prestes na Califórnia e nos Estados Unidos. E aqui no canal dos esportes de Ação Lagoas, um dos melhores institutos do planeta que estão prestes na Califórnia e na Califórnia. E aqui no canal dos esportes de Ação Lagoas, um dos melhores institutos do planeta que estão prestes na Califórnia e na Califórnia. Para começar, você compare um bate-papo com um ente-sortista Paulista e Aline. Trazamos uma ideia do canal e dentro de uma confeção de um dos melhores institutos do mundo de Santa Pela. E você compare agora a entrevista descontraída do que anda rolando na vida dele e os resultados do mundo de Ação Lagoas e do Rio de Janeiro. E aí no canal dos esportes de Ação Lagoas e do Rio de Janeiro. E aí no canal dos esportes de Ação Lagoas e do Rio de Janeiro. E aí no canal dos esportes de Ação Lagoas e do Rio de Janeiro. E aí no canal dos esportes de Ação Lagoas e do Rio de Janeiro. E aí no canal dos esportes de Ação Lagoas e do Rio de Janeiro. que será da Bíblia, do Instituto Mundial, e entre os homens, os resultados que o professor novamente falaram, que é, criando mais um papel para cá, mas a papel agora é influência dos pensadores da noite de viado, dos Estados Unidos, que parece que é a primeira vez a disputa de melhor clipe da internet, que é para a linha do trabalho, continuem ligados Obrigado, galera, um bom final de semana para vocês